Paz e torre de choveu e gudada Lança o parceiro roubaro Caralho vai Faz o parceiro roubaro Eu já to louco, já to quiz e to ficando embrasado Lança o parceiro roubaro Mas não mostra minha cara porque eu sou envergonhado Lança o parceiro roubaro Mas como o corpo travando Faz o parceiro roubaro Paz e torre de choveu e gudada Lança o parceiro roubaro Caralho vai Paz e torre de choveu e gudada Paz e torre de choveu e gudada Faz o parceiro roubaro C NOSAP Lança o parceiro roubaro Paz e torre de choveu e gudada Lança o parceiro roubaro Lança o parceiro roubaro Lança o parceiro roubaro Lança o parceiro roubaro Mas como o corpo travando Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra E aí